Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões com as maiores anuidades do Brasil e se vale a pena pagar essa anuidade com os benefícios que o cartão tem. Hoje eu estou aqui no Hotel Auacor, no Grã-Mercury, na Vila Olímpia, em São Paulo, por isso vocês estão vendo esse formato de estúdio. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Totalmente gratuito para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Para quem não me conhece, sou o Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda há mais de 8 anos pela plataforma do YouTube. Somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de 8 anos diretamente com vocês, com vídeos diários gratuitos, tudo isso para você. Bem, vamos começar pelos cartões mais caros do Brasil e se a anuidade é equivalente àquilo que ele oferece. Vamos começar com o cartão mais caro do país, o Bradesco America Express, Centurion Card, o cartão preto do America Express. Esse cartão é conhecido como um cartão de alto nível, um dos maiores do mundo, classificado juntamente aos cartões americanos. O cartão é emitido pelo Bradesco no Brasil, ele veio depois que o Santander trouxe em primeira mão para o Brasil esse modelo de cartão. Esse cartão do Bradesco tem uma anuidade de R$ 25 mil registrada pelo Bradesco. Existe uma campanha aí que eles estão oferecendo por R$ 18 mil, mas mesmo assim se torna o primeiro cartão mais caro do país. Para você adquiri-lo, você precisaria ter aí investimentos a partir de R$ 15 milhões de investimentos ao private do Bradesco. Há rumores que alguns clientes do Bradesco Prime também conseguiram esse cartão através de relacionamento. Por uso do cartão America Express, a partir de R$ 100 mil por mês, foi convidado também a ter o cartão America Express Centurion do Bradesco. Existem também alguns outros rumores que houve convite do próprio Bradesco para alguns clientes renomados do banco. Então, essas são as características dos clientes que tem o Centurion do Bradesco. O cartão tem acesso ilimitado às salas do Priority Pass para o titular, os adicionais e também 12 convidados ilimitados por visita. São quatro cartões adicionais que você pode contratar totalmente gratuito, mas tem aí 12 convidados ilimitados por visita. Quando você adquire o cartão e paga a primeira anuidade, ele tem então um bônus de 400 mil pontos Membership para a Livelo. Dentro desse programa Livelo Membership, você pode transferir com a paridade de um por um os pontos para os parceiros. Por exemplo, AuaCore, IHG Rewards, TAP, Latam, Azul, Smiles e outros parceiros que ali estão juntamente com o programa Membership do America Express Centurion. Ele te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco, Lounge e também acesso ilimitado à sala Centurion, naquele espaço exclusivo que o cartão tem dentro da sala Centurion. Tem também as salas VIP Delta, voando com o Delta, apresentando o cartão Centurion. E outros status de upgrade dentro de hotéis, locação de veículos que o cartão te dá, além de seguros e benefícios que o próprio cartão Centurion tem para você, como também desconto em hotéis e também vale um voucher de 100 dólares para você usar em hotéis, como acontece justamente com o cartão America Express de Platinum Car. Portanto, esse cartão é muito bom. A pontuação dele é 5 pontos por dólar nacional, 7 pontos por dólar internacional, com algumas ressalvas, onde você pode usar esse cartão para ganhar 7 pontos, em locação de veículos, agências de viagens, entre algumas outras parcerias que você tem para poder ganhar 7 pontos. Nos demais, seriam 5 pontos por dólar gasto, tá certo? Bem, esse é o cartão America Express Centurion, que vale R$ 25 mil, depois a gente vai falar sobre se vale a pena ou não. O spread do cartão é o Bradesco Cartões, ele varia de 5,5% a 6%, mas VOF do ano, no caso 2,24%, 4,38%, tá certo? Bem, em segundo lugar, ele vem aí com outro cartão Centurion do Brasil, o cartão America Express Centurion Card do Santander. Neste caso, o Santander a anuidade é um pouco menor, R$ 10 mil, pois é, R$ 10 mil para o cartão Centurion do Santander. Ele é um pouco inferior ao Centurion do Bradesco. O Bradesco tem mais vantagens no uso do cartão para o benefício que ele oferece. O Santander Centurion, com a anuidade de R$ 10 mil, quando você também paga a primeira anuidade, você ganha aí 300 mil pontos bônus esfera. O Bradesco, R$ 400 mil, e aqui no Santander, R$ 300 mil pontos esfera. O cartão tem a pontuação diferente, equivale aí a 3,8, 4 pontos por dólar gasto, mais ou menos, para que você entenda. Porque esse cartão, ele tem um teto de pontos, até um milhão de pontos no ano que você pode ganhar. Então, conforme você vai gastando, por exemplo, R$ 400 mil no ano, você atingiria um milhão de pontos e trava nisso daí. O Bradesco não tem limitação de pontos, então o Santander limita a quantidade de pontos no Centurion deles. Então, você poderia ter, no máximo, um milhão de pontos no ano com o cartão do Santander Centurion. Você pode solicitar até 4 cartões adicionais também, inteiramente grátis, e também acessos ilimitados para convidados, no caso, 8 convidados ilimitados por ano, juntamente ao cartão Centurion do Santander. No Santander, também, você precisa ter investimentos a partir de R$ 15 milhões, também, segundo alguns membros que conseguiram o cartão. E é um cartão muito difícil, mais difícil que o próprio Bradesco para conseguir do Santander. Eles são bem rígidos na aprovação do cartão Centurion. O cartão tem acesso ilimitado às salas do Priority Pass, às salas do Centurion, exatamente como a do Bradesco, em espaço exclusivo, e também salas Delta voando com Delta, tá certo? Bem, além disso, o cartão pode transferir os pontos também para a do Esfera Membership, para os parceiros, como, por exemplo, Marriott e Bonvoi. Você pode transferir para o Hilton, você pode transferir para as companhias aéreas parceiras, como Delta, Latam, Azul, Smiles, entre outros mais, dentro do Membership Esfera, tá certo? Também, o cartão aí, ele é de metal, exatamente como o do Bradesco, tá certo? Bem, em terceiro lugar, nós temos uma outra anuidade que pula de R$ 25 para R$ 10, e aí, então, sim, cai para R$ 4.000. A anuidade de R$ 4.000 fica por conta do Itaú Personality The One e Itaú Private The One. Esses dois cartões, dos dois segmentos, custam R$ 4.000, a anuidade desse cartão. Para solicitar o Private, você precisa de investimentos a partir de R$ 5.000.000, é mais tranquilo comparado ao Centurion, que é R$ 15.000.000. Já a pontuação do The One Private é de 4 pontos por dólar gasto promocional, os pontos do cartão nunca expiram, e você transfere para Latam, Azul, Smiles e Tap, Miles, Go, com a conversão de um por um. Isso é o programa IUP do Itaú. O cartão Private, você não tem como isentá-lo se não for por investimentos, ou seja, R$ 5.000.000, isenta a anuidade, você não paga a anuidade. Se você tirar o investimento e manter o cartão, a anuidade é R$ 4.000. Você pode solicitar até seis cartões adicionais inteiramente grátis de metal também, e o cartão The One tem acesso limitado ao Lounge Key para o titular, os adicionais, no caso seis, e também 20 convidados por ano no cartão Private. Já o Personal IT, a anuidade também é R$ 4.000, porém ela isenta de algumas formas. Ela isenta por gastos, R$ 60.000, isenta 100%, R$ 30.000, isenta 50%. Se você estiver no nível 5 das minhas vantagens do Personal IT, isenta a anuidade de 100%, ou ainda com investimentos a partir de R$ 5.000.000, isenta a anuidade do The One também. O The One também é do Personal IT, ele tem acesso limitado às salas do Lounge Key, o titular, os seis adicionais, porém o Personal IT são 12 convidados por ano. 12 convidados por ano juntamente ao seu The One Personal IT. A pontuação do Personal IT é diferente do Private, é 3 pontos no dia a dia e 3,5 fora do Brasil. Os pontos também nunca esperam para os mesmos parceiros de transferência que eu expliquei do Private, tá certo? Bem, os dois cartões, tanto o Personal IT quanto o Private, ele tem acesso limitado às três salas da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos, terminal 3, sala VIP 1, 2 e 3. A 3 seria então a The Club by Mastercard Black exclusivo para clientes The One, tanto do Private quanto para o Personal IT. Bem, depois desses dois cartões aqui que nós trouxemos juntos, o Private e o Itaú, porque a anuidade é a mesma, porém benefícios diferentes, um pouquinho então, nós poderíamos dizer que em primeiro lugar a mais cara é o Centurion do Bradesco, depois Centurion Santander, depois o Private do Itaú e depois o Personal IT, tá certo? Por quê? Porque o Personal IT tem formas de isenção da anuidade mais do que o próprio Private, tá certo? Bem, depois nós temos aí um outro cartão que beira R$4.000, jogada estratégica do próprio C6 Bank, para poder não falar que é R$4.000, mas é R$3.960, o Grafene de Metal do C6 Bank. O Grafene Metal do Banco C6 Bank, o Banco Digital, ele pontua 4 pontos por dólar gasto, os pontos do cartão nunca expiram e você pode transferir para os parceiros, inclusive Livelo, onde você pode ter um mundo de vantagens com a Livelo. O cartão tem acessos ilimitados às salas do Lounge Key, para o titular, os adicionais, que são 6, e todos os convidados, ou seja, não existe limitação de convidados para o Grafene do C6 Bank. O cartão, ele é feito de metal, ele é exclusivo para clientes Private, lançamento do próprio C6 Bank. A partir de R$5.000, você já consegue ter o cartão Grafene. Diferente do Itaú, que você tem formas de conseguir, do Private do Itaú também é R$5.000 para conseguir o cartão, mas no Personal IT existe formas e estratégias que nós criamos no canal para vocês terem o cartão do Itaú Personal IT mais tranquilo do que o próprio C6 Grafene, que tem que ter R$5.000.000 para conseguir, tá certo? Bem, o Grafene do C6 Bank, além do acesso ilimitado às salas do Lounge Key, também tem acesso ilimitado às três salas da Mastercard Black. 1, 2 e 3, a The Club by Mastercard Black, ou seja, somente clientes Itaú The One e clientes Grafene C6 Bank tem acessos livres e limitados à sala The Club by Mastercard Black, a sala exclusiva da Mastercard Black. Além disso, os pontos do C6 Bank Grafene nunca expiram também e você pode isentar a anuidade desse cartão a partir do investimento de R$5.000.000.000. Tirando o investimento, logicamente, que você irá pagar anuidade de R$3.960,00, tá certo? Bem, esses são os cartões com as anuidades mais caras, até então R$4.000.000. Depois nós temos uma outra versão de um outro cartão que começa com R$2.000,00. E aí sim, o banco que leva de novo o pódio das anuidades mais caras vem para o Santander. O cartão Unlimited passa a ter anuidade de R$2.000,00, tanto para o Black quanto para o Infinity. Ou seja, ele carrega o pódio dos maiores cartões com as maiores anuidades do Brasil. E aí chegando então para o cartão Santander Unlimited Mastercard Black Infinity. Mastercard Black Unlimited tem acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2. E tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, o titular e os adicionais. E o titular pode levar 8 convidados por ano. Os adicionais perdem os acessos para convidados. O cartão Unlimited pontua 2.6 pontos por dólar nacional e pontua 3 pontos fora do país. Os pontos nunca expiram para o Esfera, onde você pode transferir para Latam, Azul, Ismaios, Ibéria e também para a A Cor, tá certo? A TAP 2 por 1 e na A Cor 3,5 por 1, certo? O cartão, ele tira os benefícios dos adicionais levarem convidados, somente o titular. Já nas salas Mastercard Black, o titular pode usar, os adicionais também podem, levando até 3 convidados, porém tem o pagamento de R$200 por convidado nas salas da Mastercard Black. Então se os convidados não tiverem cartão Black, vão pagar R$200 para entrar nas salas da Mastercard Black 1 e 2, até 3 convidados por cartão. Já o Visa Infinity, ele tem acessos ilimitados às salas do Dragon Pass, o Visa Airport Company, o titular, os adicionais e somente o titular pode levar 8 convidados por ano. O cartão Visa Infinity tem acessos apenas às salas do Visa Infinity Lounge, usando o Dragon Pass ou ainda assim usando o Dragon Pass nas demais salas também, titular e adicionais. Titular pode levar 8 convidados por ano, adicionais não poderão mais, certo? Anuidade R$2.000, os pontos nunca expiram, R$2.600 nacional e R$3.600 fora do Brasil. E você também tem como isentar a anuidade, tanto do Infinity quanto do Black, gastando R$30.000 por mês. Era R$20.000, agora aumentou para R$30.000 para você isentar a anuidade dos cartões um límite. Se você usar ele na dupla oferta, ou seja, pagar uma anuidade só, então você pagaria R$2.000 e teria os dois cartões na dupla oferta. Caso não tenha a dupla oferta, seria R$2.000 para cada cartão, tá certo? Bem, a forma de isentar, somente por gastos, R$30.000. E a anuidade saiu de R$1.290 para R$2.000 para os dois cartões do Santander, tá certo? E depois do Santander, que tem a anuidade R$2.000, até então nós já vimos a anuidade R$25.000, a anuidade R$10.000, a anuidade R$4.000, a anuidade R$3.960 e agora a anuidade R$2.000 e a anuidade R$2.000 de novo no Santander pegando os pódios aí, tá certo? Depois no pódio aparece três cartões do BRB, um atrás do outro, com anuidade R$1.980, o BRB Eurobike, o Casa Cor e o BRB Flamengo Visa Infinity Ducks. Ou seja, esses três cartões traz no pódio o BRB três vezes, os cartões mais caros do Brasil. Então, só para que você saiba, os cartões BRB Eurobike, os três, Casa Cor e do Flamengo, tem acessos ilimitados às salas do Priority Pass para o titular do cartão. Podendo levar até três convidados ilimitados por visita. No Dragon Pass e no Lounge Key, ilimitados para o titular, para os adicionais, que são quatro totalmente gratuitos e três convidados ilimitados por visita. Ou seja, os adicionais podem levar ilimitados no Dragon Pass e no Lounge Key, três convidados por visita. No Priority Pass, somente o titular tem acesso a esse programa, podendo levar três convidados ilimitados por visita. Acessos ilimitados às salas também do BRB Coworking com Goiás, no Rio de Janeiro, Santo Dumont, Goiânia e também às salas de Brasília. Tanto para os cartões adicionais, quanto para o titular, os adicionais têm umas ressalvas para poder acessar as salas VIP do BRB. Ele tem uma limitação para poder usar lá em Brasília. Não é ilimitado como o titular. Tem também estacionamento de graça para o titular do cartão e seus adicionais lá em Brasília, no aeroporto de Brasília. Juscelino Kubitschek tem acesso grátis ao estacionamento do BRB. Tem que preencher o formulário para poder usar o benefício. O cartão pontua quatro pontos por dólar gasto nacional e internacional. Os pontos do cartão nunca expiram. Transfere para Latam, Azul, Smiles, Tap Miles, Go e Al Accor. Junto ao Curta aí o programa de fidelidade do BRB. Para isentar a unidade desses cartões, gastos a partir de R$ 20.000 a R$ 34.999,99, isentos a 50%. E gastos iguais ou superiores a R$ 35.000, isentos a 100%. Portanto, está aí para vocês os cartões mais caros do Brasil. Poderíamos seguir com as unidades mais caras, mas vamos dar uma travadinha aqui porque já está cheio de cartão caro. Vamos então fazer um resumo. R$ 25.000 para o Centurion do Bradesco. R$ 10.000 para o Centurion do Santander. R$ 4.000 para o Private D1 do Itaú. R$ 4.000 para o Itaú Personality D1. Depois nós temos o Grafene do C6 Bank com anuidade de R$ 3.960. Temos R$ 2.000 para o Santander 1 Limit Black, 1 Limit Infinity. Temos depois desses cartões R$ 1.980 para o Ducks Eurobike, o Ducks Casacor e o Ducks do Flamengo. Portanto, os 10 cartões mais caros do Brasil para vocês aí no nosso canal atualizado, versão setembro de 2024. E aí, gostou? Vale a pena esses cartões? Gente, fazendo uma análise aqui para vocês. R$ 25.000 de anuidade no cartão de crédito é só para quem viaja bastante, para quem usufrui dos benefícios que o cartão oferece. Logicamente que o Centurion no primeiro ano e no segundo ano a anuidade está totalmente paga com os pontos que você ganhou, que são os 400 mil pontos no Membership. Para quem sabe usar, esses pontos podem virar R$ 40.000, R$ 42.000, R$ 45.000 em dinheiro. Usando estratégia que eu já expliquei no canal para vocês, portanto, vale super a pena o Centurion no primeiro, no segundo ano, porque se paga a anuidade com os pontos que você ganha. Uma porque a jogada é um por um nos melhores programas de idealidade do Brasil e do mundo. Além disso, tem aí também acessos ilimitados a uma quantidade de salas robustas e uma maravilha. Já o Santander, a mesma pegada. 300 mil pontos em esfera dá para fazer uma coisa legal aí, na transferência bonificada dá para fazer um dinheirinho aí e pagar a anuidade no primeiro e segundo ano também super legal o Santander Centurion, mas não é para qualquer um. Então R$ 25.000 pagar na anuidade no primeiro ano não é para qualquer um que tem condições de pagar anuidade no cartão de R$ 25.000 ou até mesmo R$ 10.000 para o Santander. Então realmente não é para qualquer um esses cartões, mas para quem tem, vale super a pena. Já o cartão do Itaú, o Private, logicamente, gente, que quem consegue esse cartão não consegue porque é bonzinho tal e tal. Consegue porque tem R$ 5.000.000 lá. Ou seja, quem tem o Private do Deon não tem anuidade. Então, ou seja, quem tem R$ 5.000.000 não paga anuidade do cartão porque não tem como pegar esse cartão se não for por R$ 5.000.000. Então, logicamente, que vale a pena ter o cartão porque não paga anuidade. Já o Personalité, existe regras de conseguir o cartão, mas muitos pagam anuidade. Ou seja, a gente vê aí no mercado pessoas que têm o cartão pagando anuidade. Então não é qualquer um que está lá no nível 5, ou que gasta R$ 60.000.000 por mês, ou que tem R$ 5.000.000. Então, do Personalité precisa fazer uma grande análise para ver se para você compensa ter esse cartão com essa anuidade alta. Já os cartões do Santander 1Limperde a força porque ele aumenta a anuidade de R$ 1.290 para R$ 2.000, diminui os benefícios dos adicionais que não podem levar mais convidados e não muda nada a pontuação e nem mesmo os benefícios do cartão. Ou seja, piora para o seu público do Santander 1Limperde. Então, nesse caso, precisa analisar se R$ 2.000, vale a pena manter esse cartão porque existem outros cartões melhores que pontuam mais, que a anuidade é muito mais barata. Então, precisa analisar caso a caso o Centurion. Os cartões do BRB, Eurobikes, a cor do Flamengo, são cartões bons, são cartões que são ilimitados, maravilhosos, pontuam bem, 4 pontos por dólar, pontos não inspiram, e a anuidade é quase R$ 2.000, R$ 1.960. Entre ter os cartões 1Limperde e ter os cartões do Eurobikes, a cor do Flamengo, eu sou muito mais ter os cartões do BRB, que tem muito mais benefícios que o próprio 1Limperde, tá? Pontua mais no dia a dia, tem os meus programas que eu gosto, que é o Auacor, o TAP, o Latanzo, o Ismai, ou seja, atende o meu perfil perfeitamente os cartões do BRB Dunks, tá certo? Então, caso a caso, é uma situação que você precisa analisar para você se compensa esse cartão com essa anuidade, se você pagaria essas anuidades que eu trouxe para vocês. Está aí para vocês os 10 cartões mais caros do país, espero que vocês tenham gostado, vamos para os abraços então. Abraço de hoje, abraço Santos Rodrigues, um grande abraço! Maria Tereza Aide Santos, um grande abraço! O pessoal da Praia Grande, um grande abraço! E o pessoal de Ubatuba e também de Navegantes, um grande abraço para todos vocês! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!